Você tem apenas 6 anos e apesar disso você senta aí todos os dias para se lamentar. O que é que te preocupa? Hoje eu vi muitos corpos mortos flutuando no Rio Grande. E na beira do rio eu vi peregrinos vindos a ninguém madeira a tomarem banho. Eu tive a impressão de que se levavam a morte no lugar da vida. Por que? Por que é tão pobre este parísmo que eu nasci? Parece que só nascemos para sofrer e nos lamentar. As pessoas vivem no meio de desgraças. Chaca, isso te deixa triste. É claro. Quem é que é uma vida cheia de tristezas? Você está enganado. Onde há tristeza, há alegria. E o contrário, também é verdade. Lindas flores nascem, mas eventualmente morrem. Tudo nesse mundo está em eterna mudança. Sempre em movimento. Nunca é igual. Tudo muda. E a vida do homem também é assim. Mas, se o nosso fim, a morte é invernável, então, no fim, está a tristeza que domina nossas vidas. Mesmo quando superamos o sofrimento, mesmo que busquemos o amor e a felicidade, no fim, a morte irá transformar tudo em nada. Eu não entendo, para que os homens nascem deste mundo? Seria impossível desafiar algo tão completo e eterno como a morte. Chaca, parece que vocês se esqueceram. Esqueci? A morte. Chaca, parece que vocês se esqueceram. Esqueci? A morte não é o fim de tudo. A morte não é mais do que outra transformação. Chaca. Chaca. Não se esqueça. A morte não é o fim de tudo. Todos aqueles que nasceram nesta terra, mas que depois foram chamados de homens santos, conseguiram superar a morte. Chaca. Se você se iluminar com esta verdade, certamente você, em sua condição mortal, se transformará no homem. Mais próximo de ser um Deus. As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas o dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a filha láctea e até mesmo dores e o universo. Não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugitiva quanto descarga o glúteo. E se for distante, os homens naçam, riem, choram, grudam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas que amam outras. Tudo é transitório. E em seguida, todos os caras, até o chão do ponte. E em seguida, todos os caras, até o chão do ponte. Obrigado. Obrigado.